Rapaziada e raparigada, a derradeira semana chegou. Ao longo dos últimos dois meses, discuti convosco algumas das qualidades dos videojogos em áreas tão distintas como trabalho, educação, saúde, segurança, ambiente, entre outros. Apresentei-vos argumentos válidos e credíveis para mostrar ao país que os videojogos são algo mais do que um mero passatempo. No entanto, se as minhas palavras não foram suficientes para vos deixar totalmente convencido, tenho uma certeza absoluta que a minha sensualidade extrema e indiscutível foi. Dito isto, resta-me apenas informar que chegou o momento da verdade. Durante os próximos dias poderão visitar a aplicação de Facebook das eleições WTF para votar no vosso candidato favorito. Quem é ele? Não faço a mínima ideia. Mas espero que seja eu. Porquê? Porque eu não vou defraudar as vossas expectativas. Porque eu não tolero preconceito contra os videojogos ou contra as pessoas que os adoram. E acima de tudo, porque a sensualidade é o maior remédio. Ah, e antes que me esqueça, no próximo dia 7 de dezembro, vou estar com todos os outros membros do WTF no Centro Comercial Colombo, em Lisboa. Se quiserem passar uma tarde divertida na nossa companhia, já sabem onde nos encontrar. Conto com o vosso apoio. Fui! Fui!